E aí pessoal, tudo bem? Estavam com saudade das dicas? Então, estamos voltando aí. Vamos começar agora uma nova fase do canal. O que será essa nova fase do canal? Eu vou estar mostrando para vocês sempre o ensaio em duas etapas. A primeira etapa, como nós capturamos as imagens, como foi feita a captura. E a segunda etapa, como nós fizemos a edição. Ou seja, eu vou estar apresentando para vocês como capturar e como finalizar os arquivos antes de entregar para os seus clientes. Legal? Eu vou estar começando o nosso primeiro vídeo, o nosso primeiro ensaio, é como vocês estão vendo aí atrás das fotos. Mas vamos começar com a técnica que o pessoal está usando muito nos Estados Unidos e na Europa. Vocês vão ver que não é tão difícil de fazer e o resultado fica fabuloso. Então, eu vou tentar mostrar para vocês da melhor forma possível. Lembrando que as dicas que eu dei anteriormente, todas vão estar valendo ainda para hoje. Como fotometrar, como iluminar. Eu vou dar só um outro passo para mostrar para vocês como criar esses efeitos. E vamos fazer uma fotografia realmente diferente, uma fotografia com a sua assinatura. Vale lembrar também que tudo isso que eu estou mostrando serve para você fazer para 15 anos, aniversário, casamento, book, todo tipo de fotografia. E o mais importante, eu gostaria que vocês deixassem o feedback aí embaixo para a gente. Se você gostou, dá o seu joinha. Isso ajuda o canal a crescer, para que a gente possa correr atrás de algum patrocinador, alguém para apoiar a gente. Pois estamos fazendo isso tudo sozinhos, tudo com o coração para vocês. E se você não gostou e pôs o dedinho para baixo, comenta aí embaixo. É importante. Seja sensato e comente. Olha, Mauro, eu não gostei disso. Você poderia melhorar? Isso é importante para melhorar cada vez mais o canal e agradar mais ainda vocês. Só o dedinho para baixo não vale para mim. Tá legal? Então, vamos lá? Estamos aqui no Espaço Botânico. Vocês vão ver que lugar maravilhoso para fotografar. Aqui tem muito verde, muita árvore e é muito bem cuidado. Vocês estão vendo aí nas imagens aéreas que eu estou colocando para você? O lugar é maravilhoso. Vocês vão curtir muito. E estou aqui para aquela dica que eu falei para vocês, que eu já havia comentado. Nós vamos estar trabalhando mais no estilo americano e europeu de fotografia. Vou usar com vocês sempre o flash ou então uma luz de LED. Porque eu vejo que muita gente ainda não tem domínio total no flash e o LED fica mais fácil de trabalhar. Então, nós vamos fazer as duas opções. Hoje nós vamos fazer com a Rayana e nós vamos estar usando o flash. Vocês vão ver que a fotografia é muito bonita e interessante. E é um tipo de fotografia que você tem que fazer em lugares onde tem verde, onde tem cores, onde tem planta. Porque ele dá uma sensação muito agradável. Eu vou fazer esses ensaios com o tema Belle Femme. Então, nós vamos começar a fotografar. Vai ser uma série todinha nesse estilo de fotografia. E depois nós vamos mudar o estilo, fazer um novo estilo. Ok? Então, vamos começar a fotografar. Já escolhemos o cenário. E está tudo pronto aqui com a nossa modelo. Bom, pessoal. Para esse ensaio, vou estar usando o meu radinho YNE3RT. Aquele que eu comprei e falei para vocês que a gente ia usar para vocês verem a praticidade. O flash eu estou usando o Yongnu YN600EXRT. Então, eu estou usando coisas paralelas. Ah, vocês vão me perguntar, mas onde que eu compro? Pessoal, compra no Mercado Livre. Mercado Livre vocês encontram lente, flash, encontra de tudo. E não precisa comprar os originais. Vocês podem comprar da Yongnu que vocês vão estar muito bem servidos. Legal? Então, olha. E vou estar usando também uma lente 85mm 1.8. Para esse tipo de ensaio, nós vamos usar a abertura máxima da lente. Sempre 1.8. Aí, nós vamos ter que tomar muito cuidado na hora de fazer o foco. Para você ter o foco nas principais partes que você precisa. No caso aqui, o rosto da nossa modelo. Tá legal? Vamos começar a fotografar e vou explicando para vocês. O melhor horário para fazer essas fotos é até as 11 horas ou após as 15h30. Tá certo? Porque você tem um sol no ângulo mais bonito. O sol está nas costas dela. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um desenho muito bonito nela. Eu vou fazer a minha fotometria deixando o melhor possível a luz nela. O fundo vai ficar um pouquinho estourado. Essa é a intenção dessa fotografia. Olha, então preparei para a fotometria. Ok, fiz o primeiro clique. Olha, deu 1 por 800 de velocidade. Abertura 1.8. Tá? É o que eu falei para vocês, abertura máxima. E ISO 100. O flash aqui eu coloquei carga 1 barra 8. E estou usando com o difusor aqui, que é essa sombrinha. O legal dessa sombrinha é que ela tem duas funções. Além dela me dar a luz difusa e ampla, eu vou estar usando ela como rebatedor. Vocês concordam? Porque o sol está batendo nela e já voltando nela aqui. Tem muita gente que faz essa foto sem usar nenhum artifício aqui na frente. Aí o que acontece? Na hora da edição, você tem que trabalhar muito essa área de olhos, de baixo de queixo e dá mais trabalho. Então se você colocar já uma luz fazendo preenchimento, você já consegue uma fotografia mais no que você quer. Tá certo? Então vamos lá fazer uns cliques. Mãozinha solta. Isso. Eu quero que você brinque aqui assim, a mãozinha no rosto. Boquinha solta. Olhe para o lado da mãozinha. Sempre em movimento. Você não precisa ficar parando. Sempre em movimento. Vamos lá. Isso. Sorriso. Movimentos lentos. Ótimo. Linda. Traz o rostinho olhando mais aqui assim, ó. Perfeita. Nossa, que linda. Nossa. Uau. Que perfeito. Vocês escutaram a reação? Essa reação que vocês têm que ter do seu cliente, essa reação que você tem que ter da sua modelo. Você fazer as fotos e na hora que você mostrar, ela já sentir isso. Tá legal? Então esse estilo de fotografia realmente mexe com as mulheres. E galera, mudamos o cenário agora. Continuo com a proposta do sol no cabelo dela, tá? Onde vai estar iluminando, dando essa profusão de cores e luzes. O meu flash, estou mantendo ele aqui frontal. É como eu falei para vocês. Ele está funcionando como rebatedor e iluminação. Quando eu tiro o flash, ó, o rosto dela escureceu. Só de eu colocar ele, o sol está batendo e iluminando o rosto dela. Mas não é suficiente. Se eu colocar um rebatedor prata para iluminar, eu sei que vocês vão perguntar, por que você não usa rebatedor? O rebatedor, ele incomoda muito os olhos da pessoa. Por isso que eu dou a preferência pelo flash. Esse branquinho, ele dá uma luz suave, não incomoda o rosto da pessoa. E o meu flash faz o complemento. Como é uma fração de segundo, eu estou usando sincronismo alto. Ela nem chega a incomodar com a luz do flash, tá? Então, olha, eu coloquei atrás dessas plantinhas para a gente pegar cores. E lembrando sempre, eu não estou pegando céu. Eu não vou pegar céu. Porque o céu, nessa hora, não vai fazer parte do nosso ensaio. Ó, deu ISO 100, 1.8, 800. Ah! O meu flash aqui, eu vou começar com ele. Com um oitavo. Que é o que a gente tinha feito anteriormente. Para a gente experimentar. Olha. Foco no rosto dela. E faço um clique. Vou mudar o ponto de foco para o rosto. Eu acho que faltou um pouquinho de luz no rosto. Eu vou aumentar um pouquinho a potência. Olha. Um oito. Eu vou passar para um quarto. Um quarto. Perfeito. Lembrando sempre que eu estou usando isso aqui. E eu estou dando uma luz ampla. Então, em momento algum, a luz vai ficar dura. Porque muita gente pergunta. Ah, Mauro. Flash só dá luz dura. Luz dura. Não dá. Luz dura só dá se você colocar muito próximo. Se você afastar o flash da pessoa. Você vai ter uma luz ampla. Uma luz ampla vai ser uma luz mais suave. Tá? E na dosagem certa é o que acontece. Uma luz bem suave. Então, vamos lá, Rayane. Coloca as mãos assim, como se você estivesse admirando. Isso. Linda. Perfeita. Olha. Maravilhosa a foto. Vocês não imaginam. Oi. Oi. Aí. Linda. Sim, Rayane. Linda. Ótimo. Isso. Olha. Lembra. Você projeta sempre o queixo um pouquinho para frente. E quando você for abaixar, abaixa juntinho. Isso. Linda. Linda. Obrigado. Isso. Olha. Perfeita a fotografia. É só a gente fazer as fotos. Vamos lá. Isso. Aê. Galera, vocês estão gostando do que está acontecendo? Ainda não viram as fotos direito, né? Mas vocês vão ver depois o acabamento. Abre, Michael. E quase que a gente não precisa fazer nada nas fotografias. Olha, vou pôr essa luz mais frontal. Vocês estão vendo que está bem diferente o estilo de fotografar que eu estou mostrando para vocês. Eu trabalhava com a fotografia com mais contraste, com mais jogo de luz e sombra. E agora eu estou trabalhando com vocês uma fotografia bem mais soft, uma fotografia mais suave. Bom, galera, vocês estão vendo o que a gente está fazendo? Eu estou usando apenas um flash, que é aquilo que eu falei para vocês, para a gente fazer aquela luz para iluminar debaixo dos olhos, debaixo do queixo, para eliminar a sombra do rosto. Para que eu no software, eu não tenha que ficar mexendo em baixas luzes, sombra, alterando a imagem. Então, dessa forma, eu estou conseguindo chegar o mais próximo possível que eu quero. E vocês vão ver que a edição vai ser assim, rápido demais. E nessa edição, eu vou usar um preset que eu fiz, que ele chama pele de porcelana. É diferente do pele de bebê que eu já fiz para vocês. E se vocês quiserem esse preset, clica aqui em cima, que eu mando para vocês. Ele chama pele de porcelana. É mais um preset que eu estou dando de presente para vocês, para esse estilo de fotografia. Mudamos a locação, vamos fazer perto dessas mini margaridas, certo? Vocês estão vendo que aqui eu já não tenho sol, mas eu tenho fundo clarinho ainda. Então, vou trabalhar com isso. Vou trabalhar ainda esse conceito da iluminação com fundo mais estouradinho, sem pegar o céu. pegando apenas a modelo e toda essa parte aqui de paisagismo. Fotometria feita, 250, 1.8 e ISO 100. O flash aqui eu pus 1.32. Vamos ver se vai ser suficiente. Ok, legal. Então, vamos lá. Pode ficar mais de frente com as flores. E traz só a parte de cima do colo para mim. Isso. Galera, lembrando, não estou pegando o céu. Estou pegando só ela, flores, verde. Isso. Lindo. E eu vou mudar o meu lado de fotografar. Aqui, para eu pegar um pouco mais de verde com ela, deixar essa parte mais desfocada. Isso. Como eu estou usando a abertura muito grande, eu tenho pouca profundidade de campo. Então, na hora que eu foco o rosto dela, a área dos olhos, que eu coloquei o ponto de foco nos olhos. O que eu estou acontecendo com o resto? O resto está tudo ficando fora do meu plano focal. Então, ele está ficando bem desfocado. Olha, pessoal, trouxe ela para o lado de cá, para a pontinha. Mesma coisa. O sol já está subindo. Nós já estamos acabando, porque já não está dando mais... A luz já não tem o efeito que a gente quer. Olha, montei. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, bem em diagonal, mostrando as flores lá no fundo. Vou fazer a minha fotometria nela, né? Ó, fotometrado. A carga aqui, como eu vou estar trabalhando de novo contra o sol, eu vou subir ela de novo para um quarto. Rayane, vira a parte só de baixo, um pouquinho mais assim. Isso. Deixa eu ver. Olha, a foto ficou completamente estourada. Nem sempre dá certo na primeira, gente. A gente tem que fazer e ajustar de novo, ó. Vamos mudar a luz aqui. Deixa eu fazer o foco aqui de novo. Para mim ajustar a luz. É porque fotografar contra o sol, a gente enxerga muito pouco. Deixa eu ver. Aí, ó. Fiz a nova fotometria. Perfeitinho. Isso. Pessoal, sempre quando posicionar modelo, leva em consideração isso. Nós estamos usando a luz do sol para iluminar o cabelo dela, né? Olha, eu vou usar aqui essas folhas de coqueiro, um pouquinho mais à minha frente. Nós não mudamos o lugar, né? Vamos ver se a luz é a mesma? Olha, perfeito. A luz é a mesma. Tá? O que que aconteceu? Eu só deixei esse flash um pouco mais longe. Vou aproximar mais ele, para eu não mudar a carga, para deixar ele ainda com um quarto. Então, vamos lá, ó. Vou estar usando as folhas de coqueiro aqui na minha frente, e ela no fundo. Ótima. Deixa eu ver. Perfeita. Isso. Perfeita. Ótima, ótima. As duas mãos assim, ó. Rostinho mais alto. Vira um pouquinho para o seu lado de cá, ó. Aí, assim. Abaixa de levezinho o rosto. Isso. Fecha os olhos. Pera aí, pera aí. Vou só achar o foco. Linda isso aí. Bom, galera. É isso aí, ó. Fechamos o ensaio. Com mais ou menos... Deixa eu ver quanto tempo. Uma hora e meia de ensaio. Fizemos muita foto bacana. Explicando para vocês. E o resultado, vocês vão conferir na próxima dica. Na próxima dica, eu vou mostrar para vocês como nós vamos editar e finalizar o trabalho. Legal? Continue acompanhando. Se gostaram, dá o teu joinha aí. Quem não gostou, pode pôr o dedinho para baixo. Mas fala por que não gostou. Tenha coragem. Que nós estamos aqui é para melhorar o canal e melhorar o grupo de fotografia. Um abraço, galera. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri